Oi gente, vamos para mais um vídeo da série Conversa Enquanto Escova, onde eu vou escovando um cachorrinho da raça Spitz alemão e vou respondendo aí dúvidas que vocês me mandam em relação à raça. Hoje no vídeo a nossa modelo vai ser a Ruby, essa coisinha fofa aqui é uma menina branca com marrom, oi, tem um pernilongo aqui gente, e ela acabou de completar um ano, mas ela é muito pequena, a maioria das pessoas não acredita que ela tem um ano, sempre diz, não gente, mas isso aqui não tem um ano, olha só, parece o tamanho de um filhote né, ela é a coisa mais perfeita desse mundo, uma princesinha, mas sim, acabou de completar um ano, e no vídeo a gente vai utilizar ela hoje para escovar, ela gosta bastante assim desse momento, normalmente ela deita, ela gosta de ficar mais deitada, e bom, vou iniciar aqui a escovação, sempre com fluido, isso aqui vocês já devem saber saber né, mas se forem mães e pais de primeira viagem, aqui no canal tá cheio de vídeos explicando como fazer a escovação de forma correta, o vídeo aqui no intuito não é ensinar a escovar, e sem responder dúvidas, mas eu tenho vídeos que explicam bem certinho como cuidar da pelagem, vou começar aqui pela parte de trás, é sempre utilizar a escova correta para Spitz alemão, vou deixar o link aqui da escova que a gente tem em parceria, onde a gente tem um cupom de desconto que fica muito barato e você recebe aí na sua casa, eu sei que é bem difícil de encontrar nas agropecuárias, ou nas casas aí de rações né, da cidade, normalmente tem aquela que tem uma bolinha na ponta, ou que o material não é muito legal, então não é recomendado, tem que ser uma tesoura, uma escova boa né, para a pelagem deles, para que eles fiquem sempre bem bonitos, lembrando que a gente sempre tem que fazer assim ó, por camadas, agora eu tô na parte de trás, vocês não vão conseguir ver, mas quando tiver ali na parte da frente, vai ficar mais fácil de vocês visualizarem, quando a gente encontra assim um emboladinho ou um nozinho, a gente tem que trabalhar um pouco mais em cima dele. Bom, vamos para a primeira pergunta, até que idade vive um Spitz alemão? É bem relativo isso, mas na grande maioria, os Spitz eles vivem mais de uma década tá gente, eles são bem saudáveis, eles são primitivos, então tranquilamente, você ofertando uma boa qualidade de vida para o seu cão, ele vai viver sim mais de uma década, é bem comum a gente encontrar Spitz de 14, 15 anos, que ainda estão bem joviais né, bem brincalhões, do jeitinho deles assim, muito alegres, é bem comum, tem Spitz aí que vivem bem mais de 15 anos tá gente, o ideal é que você oferte uma boa qualidade de vida, isso inclui uma boa alimentação, cuidados né, na questão assim de saúde mental deles, levar eles para passear, brincar, interações, não deixar eles muito ansiosos, muito em ambientes fechados ou sem companhia, que acaba deixando eles um pouquinho estressados. Antes da gente ir para a nossa próxima pergunta, deixa eu mostrar para vocês a camiseta, nós temos camisas exclusivas da raça Spitz alemão, se você quer adquirir a sua, eu vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo, tem vários modelos super bonito com estampas do tema Spitz alemão, beleza? Vamos para a nossa próxima pergunta, eles se dão bem com gatos? Muito bem tá gente, tem muitos tutores aí que tem gatos em apartamento e depois o Spitz chegou e se deu muito bem com os gatos, deixa eu ver se eu consigo fazer nessa posição aqui para vocês verem, eu escovando por camada. Vai depender mais assim de como é que é a personalidade do gato, porque alguns gatos eles são muito reservados né, então eles acabam não dando assim muito espaço para o Spitz, mas convivem bem né, mesmo o gato sendo mais reservado, o Spitz daí vai aceitar isso, vai entender, então vai deixar o gato no canto dele, quando o gato não quer brincar ele se afasta do cão, sobe em algum lugar que o cão não consegue, não consegue, então é bem tranquilo. E também eu tenho tutores que tem gatos que são super brincalhões, que brincam muito com os Spitz, inclusive eu posto lá nos stories alguns vídeos que os clientes me mandam, se dando super bem, então vai depender mais da questão do gato, mas do Spitz eles se dão muito, muito bem. Vamos para a próxima pergunta, com que frequência eu posso dar banho no Spitz? Ah pronto, agora você pode deitar Rubi, eu vou fazer aqui a parte de cima, ela adora sentar, ela fica bem tranquila na escovação. O banho gente, tem vários vídeos aqui que eu explico para vocês, o banho ideal é uma frequência de no mínimo 21 dias, porque o Spitz ele não tem aquela glândula sebácea né, então a pele, a pelagem dele tende a ser um pouco mais seca, se você ficar dando banho toda semana, vai ressecar muito, e daí isso vai fazer com que o pelo caia mais, que ele fique mais opaco, então é importante fazer o banho com um certo espaçamento, para a gente respeitar essa questão do tempo, né, de desenvolvimento aí, dessa questão da oleosidade no Spitz. E sempre escovar toda semana, justamente para a gente espalhar essa pequena oleosidade que vai se formando, se espalhar lá da pele para a ponta do pelo, né, isso é bem importante, por isso que tem que fazer a escovação semanalmente. Vamos para a nossa próxima pergunta, como saber se o meu Spitz é puro? Ai gente, isso é bem complicado né, para você ter certeza absoluta que você está comprando um bom Spitz, procure bem a referência do canil, que seja um canil que já trabalha há muitos anos, que tenha referência de clientes, principalmente tá, converse com clientes que já compraram cães deles, porque se você perceber, tem muitos perfis aí, que não tem nenhuma marcação de cliente, parece que está escondendo alguma coisa, então já comece a desconfiar, quando você perceber que o canil, ele não tem orgulho de exibir os seus clientes, né, se faz uma criação dentro de todos os parâmetros corretos, todos os seus filhotes vão ser o maior orgulho, né, desse criador, então esse é um ponto que eu sempre dou a dica, e se você já adquiriu o seu cão e quer saber se ele é puro, existem, a CBKC tem uma certa, tem um documento onde ele explica todas as características do Spitz e daí o cãozinho ele tem que se adequar nessas características, né, e existe uma competição que você pode levar o seu cão, onde um juiz vai avaliar as características, né, e vai te dizer se realmente é um cão puro ou não, mas, assim, essas questões de competições é bem raro, né, não tem muito, são em alguns estados, só que tem, e não é tão fácil, assim, se você tem um cão só pra sua companhia, o importante é que você dê muito amor, muito carinho pra ele, cuide bem dele, independente se as características são todas bem de acordo com a raça ou não, o mais importante é o amor, o carinho e a alegria que esse cão vai levar pra você, né, e se você for adquirir um próximo cão, aí sim pesquise bem um canil sério, um canil de referência, e daí com certeza você vai tá adquirindo um cão dentro das características certas da raça, tá? Vamos pra próxima pergunta, e a gente também já tá terminando, é bem rápido de escovar a Rubi, né? Próxima pergunta é, qual é a cor mais rara dos Spitz? Bom, dentro das cores aceitas, dentro das cores aceitas da raça, o preto é a cor mais rara, o totalmente preto, tá, gente? Que não tenha nenhuma marcação branca, porque às vezes tem alguns Spitz que tem marcação branca no peito, nas patas, então o totalmente preto é bem raro de se encontrar, e é uma cor mais rara, né? Tem bastante criadores também criando a cor Merlin, é, ela é também uma cor assim mais rara, mas já tem bastante criadores criando, então, é, acredito que daqui a mais um tempinho aí, ela já não vai ser uma cor tão rara dentro da raça, é, levando em consideração a quantidade que tá sendo criada. Bom, vamos pra nossa última pergunta, quantos filhotes de Lulu nasce? Bom, depende muito de cada ninhada, tá, gente? Mas Lulu, o Lulu pequeno mesmo, que vai até 24 centímetros, é bem pouco filhote que tem por ninhada, na média de 1 a 3 filhotes por ninhada, porque a mamãe é bem pequena, né? Aí os Spitz de tamanho pequeno, que já é a partir de 24 centímetros, aí normalmente vem mais filhotes por ninhada, vem aí na média de até uns 5, já vem até 6 filhotes por ninhada. E depois existem os outros tamanhos de Spitz, né, o grande, o gigante, e daí quanto maior o cão, maior vai ser a quantidade de filhotes que vai vir por ninhada, porque a mamãe vai ter mais espaço. E a puri, esse é um dos motivos pelo qual o Luluzinho mesmo, o anãozinho, ele é mais raro, porque, quer dizer, ele é mais caro, porque a mãe é muito pequena, traz pouco filhote, né? E pra ter um filhote de toda a linhagem de Lulu, é mais difícil, né? A maioria dos criadores acaba mesclando a mãe pequena e o pai anão, só que daí a gente não tem certeza que o filhote vai ser anão. Bom, já tô terminando aqui ela, sempre é importante depois que a gente olhou bem certinho por camadas, a gente empurrar todo o pelo pra frente, né? A cola também é bem importante a gente escovar. Eu vou passar aqui um pouco o fluido. O fluido, ele é importante, gente, pra não causar o atrito da escova com o pelo, tá? Do pino com o pelo. Então, cada vez, cada parte que a gente vai escovar, a gente passa o sprayzinho. Além de deixar com um cheiro muito bom, bem hidratado esses fios, então é importante usar bastante esse fluido. Existem várias marcas aí no mercado, seja uma que você goste, que se adapte bem, mas ela é importante pra fazer a escovação. Bom, então é isso. A nossa menina aqui tá toda escovada, toda bonita, né? E a gente respondeu as dúvidas. Se você tem mais alguma outra dúvida, a gente vira aqui pra vocês. Se você tem mais alguma outra dúvida sobre o tema, sobre a raça, me manda aqui nos comentários, que todo mês eu tô gravando vídeo dessa série, e aí trago as respostas aí pra vocês. Eu tenho um bom conhecimento na raça, são mais de 10 anos aí que eu conheço e trabalho com a raça. Então, tenho um pouquinho de conhecimento pra compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo. Não esqueça de fazer sua inscrição no nosso canal, ativar o sininho e deixar o like pra ajudar a comunidade. Um grande beijo! Tchau!